Sai daí, cara. Deixa o papai dobrar a roupa, cara. Sai. Sai daí, cara. Que não, que? Sai. Daí eu tenho que dobrar isso, cara. Sai. Tu vai apanhar, hein, cara. Sai daí, pô. Sai, cara. Larga a roupa de cama, rapá. Eu vou dobrar, vou te botar aí de novo. Calma. Como é que grava, irmão? Pô, careca, faz mais vídeo, caralho, aí, mano. Aí, cara. Porra, puta que pariu. Esse gato é foda, cara. Pô, Foquinha. Sai daí, filho. Sai. Sai daí. Sai, viado. Sai daí. Tu vai apanhar, hein, seu puto. Caralho, que gato terrorista, mano. Dormiu, puta. Dormiu. E desligou a câmera, ó. Porque essa câmera, ele já mordeu o fio todo. Aí eu emendei. Tá emendado, filho. Funciona, mas qualquer coisa que tu mexe, a câmera desliga. Mordeu a porra do fio todo. Mas, enfim, vamos lá. Aproveitar que ele dormiu. Vamos ao vídeo. Salve, torcida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Eu já vou chegar pedindo, porque eu sei que você vai pular esse vídeo. Eu sei que você pula, tá ligado? Calma aí, calma, calma. Calma aí, Danadinho. Não pula, não. Se você mora em algum desses estados que eu vou falar aqui, entre em contato comigo. Meu número de zap tá aqui. Na descrição do vídeo também está meu número de zap. Entre em contato comigo, por favor. Estou precisando muito da ajuda de vocês. Não vou pedir pix, não vou pedir dinheiro. Esquece que o meu nome é Fábio. Não, Léo, nem é Dinho. Então, vamos lá, galera. Olha só. Se você mora no Acre, se você mora em Rondônia, se você mora em Mato Grosso, se você mora no Pará, se você mora em Goiás, Rio Grande do Norte, Ceará ou Rio Grande do Sul, entre em contato comigo, por favor. Estou precisando demais da ajuda de vocês, valeu? Tamo junto. Vamos iniciar o vídeo bem rápido, porque eu tenho muita coisa pra falar e eu falo demais e, às vezes, não dá tempo. Eu queria falar isso aqui com vocês ontem, mas não deu. Vamos agora. Vamos lá, galera. Olha só. Parlamentares do Rio de Janeiro se mobilizam pela liberação do estádio de São Januário. Os deputados vascaínos Marta Rocha, Dani Monteiro e Alan Lopes solicitaram à Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa do Rio além de uma audiência pública para discutir a situação do clube, que desde junho, há dois meses atrás, está proibido de jogar com a presença da sua torcida em São Januário. Queremos entender as causas que impedem o livre exercício das práticas desportivas do Vasco no seu estádio. O clube foi punido por quatro jogos sem torcida pelo STJD em razão do tumulto do jogo contra o Goiás, mas a punição já foi cumprida, afirma Marta Rocha. Serão convidados para audiência representantes do Vasco, do Ministério Público, da Associação de Moradores da Barreira e o Tribunal de Justiça Desportiva. Lembrando que a Procuradoria do STJD quer que o Vasco cumpra mais jogos sem torcida. Já cumprimos quatro. Para eles não está bom. Estão pedindo mais. Está aqui, a matéria do Globo, do dia 15 do 8. A Procuradoria do STJD pediu ao pleno do tribunal que o Vasco cumpra mais partidas sem torcida como punição pela balbúrdia ocorrida em São Januário, em junho. O clube já cumpriu uma pena de quatro partidas sem público estabelecida por uma das comissões disciplinares do tribunal. Esse caso já havia sido arquivado, mas, com esse pedido, Feuz anulou a sua decisão de arquivar o processo e abriu prazo para o Vasco se manifestar. Logo após, o caso será marcado para ir a julgamento no pleno do STJD. É, irmão, é. Contra tudo e contra todos, como foi sempre. Vamos lá. Na Câmara do Rio, nesta quinta-feira também, só deu o Vasco da Gama. Paulo, Luciana e Pedro Duarte condenaram a decisão que mantém o estádio interditado por causa da proximidade com a favela da barreira do Vasco. Pedro Duarte apresentou moção de repúdio e Paulo Pinheiro, projeto que cria o Dia dos Camisas Negras, designação da década de 20. O primeiro título de futebol do Vasco na primeira divisão foi há 100 anos, em 1923, com uma equipe inovadora recheada de pretos e mestiços. Aqui está a moção do vereador Pedro Duarte, da qual ele repudia tudo o que aconteceu com o Vasco até agora. Vou aumentar pra gente ler rápido, tá, galera? Vamos ler rápido. Requeira, mesa diretora, na forma regimental, que sejam inseridos nos anais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro presente moção de repúdio pela manutenção do fechamento do estádio do Vasco da Gama, popularmente conhecido como Estádio São Januário, aos seus torcedores. Aí, vamos lá. Não vou ler tudo. A extensão da proibição e a indefinição de quando o Vasco poderá voltar a ter público no estádio parece ser justificada no fraco argumento utilizado em ofício do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pontuando o quê? Aí abre aspas pro TJRJ, para contextualizar a total falta de condição de operação no local, partindo da área externa à interna. Vê-se que todo o complexo acercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve, comumente, estampidos de disparo, de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas e torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. O Vasco manda seus jogos em São Januário desde 21 de abril de 1927, ou seja, há 96 anos, e isso nunca foi colocado em questão. Desse modo, notamos que a justificativa da justiça só pode estar balizada em elitismo e preconceito. Esperamos que o público possa voltar ao estádio quanto antes, importantíssimo não só para a torcida do Vasco, de frequência São Januário, um dos mais tradicionais estádios do país, mas para todos da região de São Cristóvão e da Barreira do Vasco, do Morro do Tuiti e da Comunidade do Arará, que certamente perderam e seguem perdendo, desportiva e economicamente, com a ausência da torcida do Vasco no estádio. vereador Pedro Valente. Galera, isso não para por aí. Teve um deputado federal que fez um abaixo-assinado online. Eu vou colocar para vocês e o link está na descrição do vídeo para você ir lá e assinar esse abaixo-assinado pela o quê? Liberação do estádio de São Januário. Se liga aí. Liberação Januário. Assine e ajude a liberação Januário. Eu já assinei. E aqui está o site, né? O deputado federal Tarcísio Mota. Parabéns aos vereadores, aos deputados que estão envolvidos para que o TJ do Rio de Janeiro, o Ministério Público, se explique que porra é essa que eles estão fazendo com o clube de regatas Vasco da Gama, sendo que o Vasco, desportivamente, já cumpriu quatro jogos de punição. Agora tem a procuradoria lá querendo aumentar para mais jogos. Porra, aí vem o Ministério Público querendo colocar biometria, sendo que nenhum estádio aqui do Rio de Janeiro usa isso. Enfim, tudo para dificultar e prejudicar cada vez mais o Vasco. Parabéns a esses deputados e vereadores que pelo menos a gente vê que tem alguém se importando com a gente. Muito importante você assinar esse abaixo-assinado, tá, galera? Virando a chave aqui, eu já vou colocar um videozinho da apresentação hoje que aconteceu do Paiê. Vamos lá! De poder fazer meu início aqui e que, voilà, eu espero que isso se fará o mais rápido possível. Dizendo então que ele entende, mais uma vez, sabe do peso dessa responsabilidade, da camisa 10 do Vasco. Infelizmente, ele não pôde conversar com o Nenê ainda, mas ele pôde sim conversar com várias pessoas do clube. Ele está ciente do peso desse momento, agradece demais a presença e a força da torcida. E a mensagem que ele gostaria de transmitir é essa. Ele é um jogador de garra, aguerrido, dedicado, e vai vestir esse manto com muita honra. E eu também gostaria de agradecer por esse apoio no aeroporto. Foi só excepcional. E eu vou fazer tudo para tentar render tudo isso no terreno. E para todos os torcedores do Vasco da Gama, um agradecimento enorme pelo carinho, pelas faixas, pelos cantos, a emoção no aeroporto. E com certeza ele vai retribuir a altura no gramado. Cara, eu gostei da apresentação do Paê, beijou o escudo, falou da história do Vasco, disse que até um dos motivos dele ter vindo foi que o Vasco abriu as portas para negros e operários. E assim, mostrou personalidade, disse que não sente pressão, disse que aceita essa responsabilidade, esse peso da camisa 10, que ele está ciente disso. E principalmente, falou sobre o apoio da torcida. Cara, o que a torcida do Vasco fez, mexe demais com qualquer jogador. 5 horas da manhã, ele sabe, pô. Ele sabe que ele está chegando de madrugada, 5 horas da manhã, 5 mil, cerca dele, devia ter mais de 5 mil torcedores no aeroporto, cantando, apoiando, vibrando. Ele recebeu, ele ficou encantado com esse carinho do torcedor vascaíno. E eu tenho certeza, irmão, não é possível. Só se não for um ser humano, tá ligado? Para chegar, ter esse apoio todo da torcida e não tentar ou não querer dar o seu melhor em campo. Agora, a gente precisa ver o Paia jogar. A gente precisa saber como ele está. Vai precisar, sim, de um recondicionamento físico. Ainda tem que escrever ele. Um processo que demora um pouco. É mais lento do que um jogador sul-americano. Ele está vindo da Europa. Então, demora mais um pouquinho. Mas, vamos lá, vamos aguardar o Paia estrear. E, se Deus quiser, vai tirar a gente dessa situação. Tomara que, quando ele estrear, o Vasco já tenha saído. Que são dois jogos, né? Atlético Mineiro e Palmeiras. Se o Vasco ganhar esses dois jogos, eu acho que sai, sim, da zona ali de rebaixamento. Tomara que ele estreie, já, assim, esse peso todo de sair da zona do rebaixamento. Enfim, mas também, se não sair, também que ele nos ajude. Boa sorte aí, Paia. Seja muito bem-vindo. Dê seu melhor em campo. Que, com certeza, a torcida irá te abraçar e muito se tornará um ídolo da torcida do Clube de Regatas Vasco. E pronto. Nove minutos de vídeo. Ainda sobrou um tempinho pra me falar mal dos outros. Ô, glória a Deus. Ô, meu Deus. Falei rapidinho no vídeo, tá ligado? Galera, olha só. O Lucas Pedrosa. O manjarrola da colina. Sou eu que tô falando isso, não, irmão. Sou eu que tô falando isso, não. Quem falou? Foi ele que falou. Mas eu sou a favor. Eu já falei essa porra. Eu já falei essa porra, irmão. Eu sou a favor dos manjarrola. Não tem problema. O cara anda com uma pistola, anda armado. Anda com uma garrafa de vodka dentro da cueca. E como é que a gente não olha? Como é que a gente não olha, irmão? Eu sou totalmente a favor da legalização da manjada de rolo. Já falei isso aqui. Em outras oportunidades. Tem vídeo dele aqui no canal. Ele falando isso. Que ele é a favor dos manjarrola. Então, é por isso que eu tô falando isso. Então, o Lucas Pedrosa colocou no seu Twitter hoje o seguinte aqui. E, como trouxemos na semana passada, o Vasco não pretende contratar mais nessa janela de transferência. O clube entende que fechou com chave de ouro após a contratação do Camisa 10 Pae. Infelizmente, eu acho que vocês, assim como eu, queria que o Vasco contratasse mais jogadores. Mas, segundo o Lucas Pedrosa e a própria Rede Globo, falou que o Vasco fechou aí os ciclos de contratações. Então, você tem Lucas Pedrosa, Globo de um lado e canal Alexandre Laureano, Melo Alexandre Menor, dizendo que não parou não, irmão. Não parou não. Quer ver? Vou botar aqui. Segundo fontes aí do canal Alexandre Laureano, já tem até Aero Sanches. Proposta irrecusável. Atacante acertado. Aí a imprensa belga falando lá do Langolango. Aí mais uma aqui, mais uma capa. A segunda, momento histórico, é do Vascão. Final feliz. Vasco encaminha, acerto e parará, parará. Aí, bom, de novo, né? Isso aqui, oito horas atrás, quinze horas atrás, um dia atrás, mais dois. Finalmente, ele é do Vascão. Vasco acerta com o volante. E tá lá, ó. Tem o Casares também, tá? Vamos lá, vamos continuar lendo. Quarta. Quarta capa. E vem mais. Pae anunciado e acerto com Alex Sanches e Langolango. Mais um aqui. Alex Sanches vem aí de dois dias atrás. Artilheiro define situação. Pae no Rio. Aí mais uma capa aqui, ó. Fechou e já está no Rio. Reforço é anunciado. Vasco encaminha a ser com Alex Sanches. Fechou. É do Vascão. Finalmente, Vasco encaminha. Ele já tá uns três ou quatro dias atrás, né? Com capas do Langolango e do Alex Sanches. Pix feito. Ele é do Vascão. Radja, Nyangolam, novo volante. Ó, já falou que já foi feito até o Pix. Então, galera, a gente já pode esperar aí, né? Mais um volante e um atacante aí, Alex Sanches. Fechou quatro dias atrás. Fechou e já está no Rio. Pae é anunciado e Vasco caminha acerto com Alex Sanches. Tá no Rio. É do Vascão. Final feliz. Pae. Aí sim, beleza. E é do Vasco também. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um. Alain Sonhora, ou Sonora, no Rio. Tá no Rio já, hein, galera? Então, assim, a gente tem um lado. Lucas Pedrosa e Rede Globo. E do outro, Alexandre Laureano, Melo, o chão de menor. Segundo ele, vem o Sonora, vem Casares, Langolango e Alex Sanches. Mais quatro estrangeiros. O Vasco, que já tem nove. Ficaríamos com treze estrangeiros. Sendo que o Vasco só pode relacionar sete. Ou seja, ficariam de fora seis estrangeiros. Mas, vamos ver, né? Até o dia 25 de agosto, a gente vai ver quem está falando a verdade. Se é a Globo e lá o Lucas Pedrosa. Ou se é o canal do Alexandre Melos. Rando de menor. Sem deixar a peteca cair, já que a gente falou de Lucas Pedrosa, vamos para outro Lucas. Lucas do canal gigante Vasco. 108 mil inscritos no canal de forma fenomenal, irmão. Tá ligado? Só capinhas gostosas. E olha onde ele foi parar, irmão. É o bigodinho do Vasco. Olha lá. O cara está fazendo conteúdo do Flamengo também, irmão. Mente pra caralho falando de Vasco. E agora vai mentir falando de Flamengo. É o bigodinho. O YouTube é de Vasco. Não, de Flamengo também. Não, de Botafogo também. É de tudo. Ele é de tudo. Puta que pariu. Olha pra caralho, irmão. E o diabo loiro da colina, irmão. O olho azul, tá ligado? Parece uma coisa ruim mesmo. O diabo loiro. É o diabone. O diabo loiro da colina. Eu só falava de Vasco. Vasco, Vasco. Eu já fiz um vídeo dele aqui falando sua merda. Tá aqui o card pra você assistir, tá ligado? A incoerência dele. Ele bota um texto, fica lendo e o caralho. Aí você não sabe se o cara é Vasco mesmo. Porque olha esse vídeo aqui. Eu vou botar bem rapidinho, porque senão ele pode dar um strike, tá ligado? Porque eu não editei o vídeo. Vamos lá. Olha aí. É o diabo da colina. Vamos lá. Atenção, torcedor do Flamengo. O Ayrton Lucas está muito próximo de deixar o rubro negro. O jogador já tem tudo acertado com o Al-Ilau pra assinar com o clube. Jorge Jesus ligou pessoalmente pro atleta e o convenceu do projeto. O Flamengo e o clube saudita já abriram as negociações e, segundo o Rudy Galetti, as conversas já estão muito avançadas. Existe um grande otimismo em ambas as partes pra que tudo se concretize nos próximos dias. O lateral já vinha recebendo muitas ligações no mercado saudita. E é provável que o time que o Al-Ilau tem montado chamou a atenção do Ayrton, né? Ele vai jogar com o Neymar, Milinkovic Savic, Rubem Neves, Malcom, entre outras estrelas. Além do salário que muito provavelmente será bem acima do que ele recebe aqui no Brasil. Já o Flamengo deve lucrar mais de 100% com a venda do jogador. O clube pagou 7 milhões de euros no atleta e deve receber mais de 15 milhões de euros nessa transação. Aproximadamente 100 milhões de reais. Um excelente negócio, né? Puta que pariu, o que que tá acontecendo, irmão? O que que tá acontecendo com o mundo, irmão? Puta que pariu. A onda fladia está pegando geral, irmão, tá ligado? O cara tá mudando casaca. Mudando casaca não, tá atrás de pichulé, né, tá ligado? Tão atrás de mais dó. Já não basta o que o Vasco dá, não. Procurar outros ares, o caralho. Bom, vamos lá, galera. Pra encerrar o vídeo, eu vou pedir pra vocês algumas inscrições aqui, duas apenas, pra vocês se inscreverem no canal Mídia Pro Vasco. Esse canal, cara, começou agora no YouTube, mas ele já tá há um tempinho lá no Instagram, porra, informando, fazendo o trabalho que a gente faz aqui no YouTube. E agora eles estão no YouTube também. Peço pra você ir lá no canal Mídia Pro Vasco, link na descrição do vídeo, e se inscrever. E o outro canal é de uma amiga minha inscrita aqui no canal, Naira PZ. Vasco, minha paixão. Vá lá, se inscreva. Dá uma moral a essa galera aí, que estão começando agora o pedido aqui do amigo Careca. Valeu? Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço. Fui! Depois eu volto, hein? Tamo junto. Tchau. Tchau.